Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 26 graus e a umidade relativa do ar está em 43%. A previsão para esta tarde é de céu com poucas nuvens. E a gente agora conversa ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem informações sobre o processo de transferência dos imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outras cidades do Brasil. Ney Pereira, boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, Renata, o governo federal anunciou que mais mil venezuelanos em Roraima vão participar do processo de interiorização no final deste mês. Eles estavam em 10 abrigos em Boa Vista, na capital do estado, e em Pacaraima, na fronteira entre os dois países. Agora o processo de interiorização vai contar também com abrigos particulares. Os voos devem sair de Roraima com destino às cidades do sul do país. Esse processo de interiorização não é obrigatório e só participam os venezuelanos que querem residir em outras cidades brasileiras. Desde abril, 820 venezuelanos já foram transportados e abrigados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá e Manaus. E depois da decisão do presidente Michel Temer de adotar medidas para pôr fim ao conflito entre brasileiros e venezuelanos na fronteira entre os dois países, uma equipe formada por representantes do governo federal foi até Pacaraima. Em parceria com as autoridades locais, o grupo pretende aperfeiçoar as ações de acolhimento dos venezuelanos que todos os dias cruzam a fronteira do país. A repórter Luana Karen acompanhou esse trabalho em Pacaraima e tem mais detalhes. Vamos ver na reportagem. Vindos de Brasília, os técnicos de 11 ministérios se reuniram com representantes locais e vistoriaram as instalações em busca de informações sobre a situação migratória para subsidiar o governo federal nas medidas a serem adotadas. O bom é ouvir os técnicos daqui. Os roraimenses conhecem roraima como ninguém e eles podem nos ajudar a poder aperfeiçoar essas ações que precisam de ajustes. No final deste mês, será feita a sexta transferência de imigrantes para outras cidades do país, chamado processo de interiorização. A ideia é que nós tenhamos voos já definidos, programados, sempre aos finais dos meses e sempre com um número suficiente. Na verdade, ele tem que ser maior do que o número de entrada para que a gente possa dar vazão às pessoas. Já estão em Pacaraima os 60 homens da Força Nacional de Segurança que deixaram Brasília na última segunda-feira. Outros 60 estão a caminho por terra, trazendo 16 caminhonetes e um ônibus para reforçar o trabalho na fronteira. Os agentes vão fazer um trabalho relacionado a toda a triagem, fazer um trabalho de polícia administrativa para facilitar e resolver o problema do fluxo migratório. Então, nós estaremos atuando no contato e apoio à Polícia Federal para dar esse apoio administrativo, na Polícia Rodoviária para fazer os controles dos postos estratégicos e o Exército Brasileiro fazer a segurança dos abrigos e das instalações aqui. A instalação que recebe os migrantes em Pacaraima fica ao lado do posto de fronteira da Polícia Federal e conta com equipes da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar. É por este posto da Polícia Federal que passam em média por dia entre 500 e 1 mil migrantes venezuelanos, a maioria em situação de vulnerabilidade, ou seja, sem documentação adequada, sem condições financeiras e sem destino certo no Brasil. Ao chegar no Brasil, a Polícia Federal checa a documentação de todos e encaminha para a vacinação. Quem está com a documentação em dia e não precisa de auxílio segue o destino no Brasil. Já as pessoas em situação de vulnerabilidade são encaminhadas para as agências internacionais ligadas às Nações Unidas, que providenciam os atos necessários ou para o pedido de residência temporária ou de refúgio. Mais de 22 milhões de trabalhadores têm direito a saques do abono salarial ano-base 2017. O calendário de pagamentos vai até junho do ano que vem. São 17 bilhões e 300 milhões de reais disponíveis. De acordo com o governo, cerca de 1 bilhão e 200 milhões já foram sacados. Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017. Para mais informações, acesse os sites do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E ainda sobre o abono salarial, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Golpes Master para desarticular uma quadrilha que acessava de forma ilegal os saques do PIS em agências da Caixa Econômica Federal. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão em residências do município de São Paulo. O grupo tinha acesso a informações pessoais de trabalhadores e, com o uso de documentos falsos, realizava o saque em agências no estado de São Paulo. O novo decreto vai reduzir o prazo para a análise de concessão de serviços de retransmissão de televisão. Esse prazo cai de seis anos para quatro meses. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante a abertura do 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. Para o ministro Gilberto Kassab, a novidade vai promover o avanço da radiodifusão no país e levar à população o acesso à informação, entretenimento e também à educação. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. No discurso, Temer destacou a importância da liberdade de imprensa para a democracia. Quando a imprensa se manifesta, ela leva a informação. E, levando a informação, ela faz a participação popular nas várias questões governativas. E, por isso mesmo, o constituinte de 88, assim como outros constituintes de constituições democráticas que nós tivemos, estabeleceram sempre a liberdade de imprensa como uma cláusula pétrea, ou seja, imodificável, da nossa Constituição. Temer anunciou também a assinatura, daqui a 10 dias, de um decreto que vai facilitar a autorização do serviço de retransmissão de televisão. A medida foi confirmada pelo ministro Gilberto Kassab, que explicou que o objetivo é diminuir o tempo dos processos e permitir uma expansão mais rápida do serviço, ofertando à população o acesso à informação, ao entretenimento e à educação. Hoje, eu dizia ao presidente, justificando algumas semanas atrás a importância dessa medida, nós temos um prazo médio de seis anos para aprovação das RTVs primárias, o que penaliza demais a radiodifusão brasileira. Com essa medida, nós reduziremos esses seis anos para quatro meses. O Congresso Brasileiro de Radiodifusão reúne aqui em Brasília especialistas em comunicação nacionais e internacionais. A ideia é promover debates sobre as perspectivas do rádio e da TV em tempos de novas tecnologias. Na cerimônia de abertura, foram lembradas algumas ações de modernização do setor, como, por exemplo, a implantação da TV digital. A vitória importante de nosso setor foi a aprovação da lei que moderniza a definição da profissão de radialista, deixando-a adequada à era tecnológica digital em que vivemos. Com o projeto de migração de rádio, AM e FM, o Brasil vive um novo momento. O FM leva a todos os cantos deste país continental uma programação com melhor qualidade de áudio e um custo de geração muito menor do que as emissoras de AM. No campo da televisão, a digitalização e o consequente desligamento do sinal analógico colocaram o Brasil como um case mundial de sucesso. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, termina no dia 31 de agosto e até agora 56% de crianças de 1 a 5 anos em todo o país receberam a vacina contra essas doenças. Cerca de 5 milhões de crianças ainda precisam ser vacinadas até o final da campanha. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das mais de 11 milhões de crianças e assim criar uma barreira sanitária de proteção da população brasileira. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.